Fala aí pessoal, aqui é o Marcos e esse é o Teoria Assistindo e hoje eu vou dar a dica do novo filme de romance bem picante que chegou na Netflix, então se você tá procurando um filme novo pra ver hoje, fica aí comigo. Lembrando que aí na tela estão aparecendo os membros aqui do canal, se você também quer ser um membro, quer me ajudar ainda mais, tá bem baratinho, é só R$2,99, mas se você não quiser ou não puder não tem problema, só de se inscrever e ativar o sininho já tá bom demais. Então é isso, vamos pro vídeo. Pura Paixão ou Simple Passion é o novo filme picante de romance que acabou de chegar na Netflix, ele foi lançado em 2020 e está disponível agora em 2022 na plataforma. Ele é uma adaptação da escritora e memorialista francesa chamada Anne Hernot, ou seja, é um filme baseado em um torre do livro, um livro bem picante de uma famosa escritora francesa. A história do filme é o seguinte, ele começa com Helene descrevendo sua obsessão pelo seu amante para o seu terapeuta, tentando explicar como eles se conheceram e como foi a sua vida, esperando que ele a ligasse, aparecesse e desse a atenção e o carinho que ela tanto desejava. Enquanto testemunhamos o caso se desenrolar de maneira sexualmente sincera e íntima, Helene sempre anseia por mais do indescritível Alexandre. Ela ignora seu trabalho e seu filho, pois o seu desejo se torna compulsivo. Aí um recadinho rápido de 10 segundos, agora eu tenho um canal de Dorama, só dica de Dorama e série asiática, se você gosta desse tipo de conteúdo, vai lá se inscrever, o link tá bem aí embaixo. Basicamente nós vamos ver uma mulher acadêmica se envolvendo num relacionamento tóxico com o diplomata russo. Quando ele simplesmente desaparece da sua vida, Helene vai começar a buscar pelo entendimento do que realmente aconteceu. Nós vamos acompanhar então uma trama sobre compulsão sexual que com certeza vai esquentar a sua noite. Pura Paixão então é um novo filme picante para quem gosta de tramas mais voltadas um pouco para o suspense também, mas com bastante romance, claro, e cenas quentes. Então a gente vai ver uma mãe solteira se envolvendo com um cara casado. Isso aí é uma trama típica de filmes mais quentes, mas esse aqui ele foi muito bem recebido pela crítica na época que foi lançado. Afinal de contas o livro, Pura Paixão, ele é muito bem requisitado internacionalmente. Se você gosta de filmes assim, vai lá ver na Netflix, ele acabou de chegar, acabou de estrear. É uma dica muito boa para você ver hoje ainda. Mas e aí, curtiu essa dica? Vai querer ver esse filme ou vai deixar para lá? Não curtiu tanto assim? Comenta aí para a gente saber e bora conversar sobre ele. Lembrando que aí na tela estão aparecendo nas minhas redes sociais. Quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu estou esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. De ver já já é mais um vídeo aqui no Teogu Assistindo. É isso, valeu e até mais.